E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Arte dos Irmãos e o canal que precisa. Pessoal, hoje nós vamos fazer um tempero. Eita, esse tempero é muito bom. É tempero alho, pessoal. Pasta de alho. É simples, pessoal, mas é saborosa. Quando vai fazer um arroz, temperar uma comida, uma carne, um frango, o cheiro vai longe. Pessoal, se vocês estão gostando aqui do nosso canal, já deixa um joinha aí. Se vocês gostarem da receita, também já deixa um comentário aí. Tá certo, amiguinhos? Então vamos dar início a essa receita. Se é muito papo, vem comigo. E é isso aí, amigos. Aqui eu coloquei o alho 3 horas de molho para ficar mais fácil para descascar. Olha só como ficou bem simples. Não tem segredo, pessoal. Então aqui, já está todo descascado. Aqui tem uma cebola já cortada. E aqui também nós temos o nosso azeite, pessoal. Nós vamos colocar isso no processador para ser mais rápido. Mas se você tiver o liquidificador e não tiver o processador, você pode também fazer no liquidificador. Só que você vai precisar triturar um pouquinho o alho e cortar ele com a faca. Senão vai ficar um pouco difícil você fazer no liquidificador. Já no triturador não precisa. Já pode colocar tudo junto. Então aqui nós estamos colocando, já trituramos o alho. Agora trituramos um pouco a cebola. Vamos só tirar aqui um pouco. Colocar para baixo. E aqui nós estamos colocando já o azeite, pessoal. O azeite não tem uma quantidade de quanto você vai pôr de azeite. Você pode pôr bastante, pode pôr meia. Aqui eu coloquei uma quantidade razoável, pessoal. Não tem uma quantidade ML de quanto eu coloquei. Vou ver quanto foi precisando e colocando. Como se ficasse uma pasta mais liguenta. Entendeu, pessoal? E é simples de fazer. Não tem segredo. Bem simples mesmo. E fica muito gostoso. Eu coloquei uma cebola, mas se você quiser, se não precisa, pode só fazer só com o alho mesmo. Olha só como ficou, pessoal. Ficou uma verdadeira pasta. Eu estou colocando esses vidros aqui de requeijão. Que eu vou guardar, eu vou congelar ele. Você congela aí, porque você não vai usar tudo isso de uma vez. E ficou desse jeito, pessoal. Olha só. E é simples. Vocês viram que não tem segredo para fazer isso. É bem simples mesmo. Se vocês gostaram, compartilhe. Curte aqui nosso canal. Se inscreva. E ative o sininho aí para vocês receberem todas as notificações aqui do canal. A Arte dos Irmãos. Pessoal, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.